Na quarta-feira, o mundo ficou chocado com o massacre e a publicação satírica em Paris que deixou 12 mortos e 11 feridos. Os irmãos Saeed e Sherif Kouachi, acusados do massacre no semanário Charlie Hebdo, faziam parte de um grupo de jovens muçulmanos franceses doutrinados nos anos 2000. Saeed, o irmão mais velho, foi condenado em 2008 a três anos de prisão depois de ter sido detido quando tentava viajar ao Iraque. Sherif, o mais novo, esteve em 2011 no Iêmen, onde recebeu treinamento militar, segundo fontes americanas. Ambos estiveram vinculados à chamada Rede Butchoumon, o nome de um parque no norte de Paris, onde os integrantes faziam exercícios físicos e recrutavam combatentes para a Jihad, a Guerra Santa no Iraque. Apesar do currículo ligado ao terror, os vizinhos em Genevilliers, a noroeste de Paris, onde Sherif vivia com a esposa, tinham o terrorista como educado e solícito. Era um cara legal, comprava pão, dizia olá, tchau, essas coisas. Era uma pessoa normal, em roupas normais, não parecia especialmente religioso, nunca falamos sobre religião. Trocávamos, oi, e ele ajudava as mulheres com carrinhos de bebê. Era solícito. A vizinhança pouco sabia, por outro lado, da esposa de Sherif. Não conhecia a mulher dele, estava sempre coberta, nunca vi o rosto dela. Ela quase não saía de casa. A surpresa com o comportamento de Sherif também foi grande entre os muçulmanos que frequentam a mesquita da região. Como todo mundo estou chocado e revoltado. Eu, inclusive, li o semanário Charlie Hebdo, quando era jovem. Fiquei aturdido ao saber que um dos suspeitos do massacre fazia parte da mesquita. É impressionante, porque defendemos a tolerância em vez do radicalismo. A única vez que nos encontramos foi antes das eleições presidenciais. Durante as orações sagradas das sextas-feiras, o imã pediu aos fiéis para se inscreverem para votar. Ele não concordou e levantou e mostrou o porquê não concordava com o pedido. Os irmãos Sherif e Said Kouachi morreram em um cerco policial nesta sexta-feira na região metropolitana de Paris.